Tufão da Colina vs Onça Pintada da Zona Leste Um duelo cheio de histórias Final da Série B do Barrezão de 2019 São Raimundo contra a Amazonas Na ocasião, uma vitória e o título ficaram com o Amazonas Só que as duas equipes subiram para a elite do futebol baré Em 2020, os dois voltam a campo para fazer o primeiro confronto Já na Série A do Barrezão No primeiro tempo, o Tufão começou melhor Alberto cruza, Jonathan sobe de cabeça Só que a bola passa longe Adrianinho arrisca de longe Na sobra, Jonathan sozinho perde o gol Adrianinho recebe, ginga para cima do zagueiro e chuta Oliveira faz boa defesa O Amazonas só chegou uma vez Davison faz pivô e toca para a Jack Chan chutar O Anair defende E o primeiro tempo, o placar não saiu do zero No intervalo, a torcida do Amazonas estava confiante O Amazonas é um time que saiu da Série B e Victor E até hoje não perdeu, né cara Então, tu vê essa galera aí, ó Muito bom estar aqui com esse pessoal, esse calor, esse clima Empurrados pela torcida, o Amazonas voltou melhor E logo aos três minutos, Jack Chan cruza Rafinha ajeita de primeira para Davison, de cabeça, abrir o placar Davison cruza, Júlio cabeceia e o goleiro como um gato Salva o Tupão Já no final do jogo, Jack Chan rola a bola e Rafinha enche o pé para marcar Final de jogo, São Raimundo zero, Amazonas dois Infelizmente perdemos o jogo de hoje, mas perdemos para um bom adversário Que briga lá em cima Agora é levantar a cabeça, trabalhar para os próximos jogos aí Para o último jogo e buscar a classificação Parabenizar a equipe, mesmo o primeiro tempo não tendo sido do jeito que a gente treina Que a gente joga Mas graças a Deus a gente conseguiu suportar ali, não tomou o gol E fomos felizes no segundo tempo A bola da gente começou a entrar Agora é manter os pezinhos no chão, como eu sempre venho falando Para focar no próximo jogo agora que eu tomo o Manaus A bola da gente começou a entrar A bola da gente começou a entrar